Alô rapaziada, aqui Frank Fogo falando. Já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Se não se inscreveu, aí embaixo tem um botãozinho vermelho inscrito. Inscreva-se, aperta esse botão, você automaticamente estará inscrito no nosso canal, estará ajudando no crescimento, na divulgação do nosso canal, do canal Frank Fogo. Valeu? E deixa o seu like também no final do vídeo. Agora é oficial. O Lanús anuncia empréstimo de Leonel de Plácido ao Botafogo por um ano com opção de compra. Pelo menos uma notícia boa, né, torcedor botafoguense? A gente está precisando nesse momento. O Botafogo ainda não fez o anúncio oficial, mas Leonel de Plácido já é jogador alvinegro. O Lanús anunciou pelas redes sociais, na noite desta quinta-feira, dia 2 do 3, o empréstimo do lateral direito ao Glorioso até o fim da temporada de 2023 com pagamento e opção de compra. Então está aí. Leonel de Plácido é jogador do Botafogo. Uma notícia boa. Pelo menos a gente não conhece Leonel de Plácido. A gente espera que seja um bom jogador. A gente espera que tome conta da lateral direita, já que Daniel Borges a gente não pode contar. Daniel Borges entrega a paçoca. Daniel Borges já fez de tudo. Ano passado nós sofremos com Sarávia e Daniel Borges. Esse ano começamos a sofrer com Daniel Borges. Rafael ainda não adquiriu bom futebol. A gente espera que Rafael adquira o bom futebol de novo, que ele venha melhorar aí cada dia mais a sua performance. Ficou muito tempo parado. A gente espera que Rafael venha crescer e venha dar muitos frutos ao Botafogo, que é um rapaz até esforçado, Botafoguense. Mas tem que manter a cabeça no lugar e vão ver se realmente esse de Plácido joga bem, se ele toma conta dessa lateral direita, porque está precisando. Agora precisa de um ponta direita, né? Vamos lá, John Tex, vamos se mexer. Cadê o ponta direita que não veio ainda? O certo é que o lateral chegou. O lateral chegou. O Lanús já sacramentou. Falta só o Botafogo anunciar. Deve anunciar amanhã, depois do jogo. Depois do jogo de hoje, deve anunciar amanhã. Com certeza. Valeu, rapaziada. Deixa o like aí, se inscreva no canal. Um grande abraço. Fogo neles. Fui.